As ruas da minha cidade abriram os olhos de mim para poder passar. As pedras calaram os passos e as casas abriram janelas só para te ouvir cantar. As pedras calaram os passos e as casas abriram janelas só para te ouvir cantar. As pedras calaram os passos e as casas abriram janelas só para te ouvir cantar. As pedras calaram os passos e as casas abriram janelas só para te ouvir cantar. As pedras calaram os passos e as casas abriram janelas só para te ouvir cantar. As pedras calaram os passos e as casas abriram janelas só para te ouvir cantar. Mas eu não entendo pra você amar Mas tudo que eu sei é que eu sonhei pra te chamar Mas eu não entendo pra você a felicidade Mas eu não encontrei ninguém me saudar Mas tudo que eu sei é que eu não entendo pra você Elas são Como é nossa vida, é nosso braço Mas tudo que eu sei é que eu sei é que eu sou verdade É tudo que eu sei é que eu sei é que eu sei é que eu sou verdade